9h42, 9h42, estamos também em formato de live no Facebook, na página do Facebook da Rádio Cultura, a todos que nos acompanham aí por essa plataforma, o nosso bom dia, o desejo de uma ótima semana pra todo mundo. E eu estou recebendo através de ligação o contato com o atual prefeito, o prefeito municipal Vinícius Pegoraro. Tudo certo, prefeito? Seja bem-vindo à Rádio Cultura mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos eventos da Rádio Cultura. Uma segunda-feira intensa, a gente tá aí correndo, e até eu queria ir na rádio, mas a gente tá aqui correndo pra encaminhar aí mais a aquisição de telhas pra poder ajudar ainda as famílias que foram atingidas lá no final de setembro e início de outubro pela aquela chuva de granizo. A gente também tá com um grupo de pessoas que tá com dificuldade de acessar a escola lá no quarto distrito, já reunido com o secretário João Nilson, pra gente poder tratar de elencar prioridade nesse processo e atender a comunidade e reestabelecer o trânsito. Então, uma semana iniciando de forma intensa. Mas vamos em frente. A vida é assim, cheio de desafios, e a gente tem que seguir correndo e lutando pra resolver as demandas. Como é que está essa reta final de oito anos de mandato, já em processo de transição, prefeito? Bom, Marcelo, a gente tá aí fazendo o processo de transição de uma forma tranquila, de uma forma clara, como sempre foi, o governo, na verdade, ele não é do Vinícius, não é do MDB e nem dos partidos coligados, ele tem que ser pra comunidade. E pensando nisso, a gente tem que fazer uma transição de forma tranquila, respeitar a decisão e a escolha das pessoas que foi feita no dia 6 de outubro na urna e fazer uma transição. Se nós expressássemos qualquer situação de dificuldade nesse momento ou implantássemos qualquer restrição pra um processo de transição, eu não tô prejudicando o prefeito eleito, o vice-prefeito, o partido ou os partidos coligados. Eu tô prejudicando a comunidade. Por isso, no outro dia da eleição, na segunda-feira, dia 7, eu já chamei todos os comissionados, relatei da situação de que nós temos que passar todas as informações que nos forem solicitadas, auxiliar naquilo que for necessário, naquilo que a gente vê que possa gerar dificuldade, naquilo que a gente já tem, a experiência de que gera-se a cada início de ano uma situação de dificuldade pra preparar o próximo governo pra que possa estar iniciando, atendendo aí as expectativas dos compromissos, das promessas que foram feitas durante o período eleitoral da nossa comunidade, mas mais que isso, dando continuidade a uma série de serviços que são vitais aí. Então, essa questão que muitas vezes escutava apagar ou formatar o computador, eu determinei que ninguém faça isso. Na verdade, isso não é da conduta do Vinícius, não é da conduta daquilo que a gente tentou expressar nesses últimos oito anos de governo, nunca foi a conduta de vida da gente e a gente não pode agora, num momento como esse, querer gerar uma situação dessa forma. Então, nós vamos passar todas as informações que nos forem solicitadas, aquilo que nós entendermos, que nós tivemos que chamar a atenção, nós vamos avisar, mas de outra forma também, até dia 31 de dezembro, a gente segue com o governo tentando executar ações aí pra seguir superando desafios que ainda existem, mas também pra poder ter entregas à nossa comunidade. Prefeito, e qual é a sua avaliação em relação ao processo eleitoral, a eleição do vereador Arion Braga como prefeito de Canguçu, o candidato da situação do governo, Leandro Pipa, em segundo lugar, com uma vantagem considerável, podemos dizer assim, do primeiro colocado para o segundo colocado, que era o candidato do MDB. Qual foi a sua avaliação, qual o rescaldo eleitoral que o senhor tira desta eleição de 2024? Olha, Marcelo, em primeiro lugar, eu devo fazer uma avaliação de que esse processo eleitoral, ele mostra mais uma vez de que é necessário, durante todo um período de mandato, se manter ativos, se manter protagonista no processo. Então, eu acho que esse é um fator predominante. Por mais que um governo ou que qualquer situação possa ter dificuldade, tu tem que enfrentar dificuldade. Quem está, não é um partido político, uma estrutura política que vai vencer uma eleição. Quem vence uma eleição é, hoje, vamos dizer, se diz muito, são as narrativas. Este é o processo e essa é a situação. E para se manter uma narrativa, é necessário que se tenha cada vez mais políticos que tenham uma atuação dinâmica e, evidentemente, que valorizem a função dessas narrativas com protagonismo. Se tem dificuldade, tem que se enfrentar à dificuldade. Mas também tem muitas conquistas que o governo teve ao longo dos últimos anos que acabaram não conseguindo se consolidar durante esses últimos quatro anos. Então, eu quero dizer aqui, já tenho dito isso em vários momentos, eu acho que o grande vencedor dessa eleição, desse período eleitoral, é o vereador Arion. É óbvio que o vice-prefeito somou, mas quem fez todo o processo grande e vitorioso é o vereador Arion. O vice-prefeito Arion chegou para se somar e contribuir no encerramento, ali na reta final da campanha. Agora, quem saiu como derrotado lá em 2016, muitas vezes até dito pelo próprio partido, foi um dos indicados como derrotado, lá quando nós vencemos a eleição, que foi o vereador Arion. Ficou quatro anos fora do mandato, trabalhando, voltou como o vereador mais votado da história, assumiu o mandato de vereador, tomou conta do discurso político dentro da Câmara dos Vereadores, sem qualquer tipo de debate contraditório às falas que ele relatava. O cara que assumiu a presidência do seu partido, reorganizou o partido, pensou em construir a questão da estrutura, das composições políticas necessárias para enfrentar o processo eleitoral. Construiu junto com o seu partido um vice que somasse a candidatura e completasse todo esse processo que já vinha sendo desenhado. Aliado a isso, o governo, numa situação de dificuldade, então, ele é o grande vencedor do processo eleitoral. A gente não pode deixar e dar mérito a todo esse trabalho, a esse esforço, porque a gente sabe como funciona o processo político, inclusive eu, em diversos momentos, alertei que o processo ia se conduzir para essa situação e que ia ocorrer o que realmente ocorreu, então, ele tem esse protagonismo. As questões internas do MDB, de dificuldades que a gente teve, de situações, a gente vai discutir internamente. Aliado a isso, se teve um grande fator, a divisão que se teve com a saída de um vereador que foi candidato a prefeito por outro partido e de um suplente de vereador que foi candidato a vice por outro partido, já nos coloca, de certa forma, entrando no processo eleitoral, divididos, já com o sentimento do nosso eleitorado de divisão. Eleitorados, eleitorado que muitas vezes foram, sempre foram o MDB, mas que por relação pessoal com o vereador que saiu para concorrer por outro partido, acabaram tendo que ficar junto com o vereador. Então, a gente teve uma série de fatores, mas não dá para nenhum momento deixar de reconhecer o trabalho que foi exercido e o protagonismo do trabalho que foi feito pelo vereador Arion. Eu vejo dessa forma e de outro passo também falar da questão que foi fundamental, que foi essa questão da divisão, que foi para mim o fator, talvez foi o fator principal e o segundo fator que eu avalio é a questão política, que aí entra todo esse mérito do vereador. E entre esses fatores, o senhor acrescentaria o debate extenso em relação à questão das estradas do município, prefeito? Bom, Marcelo, eu falei, o governo vivendo um momento de dificuldade, a gente enfrentou nos últimos dois anos, principalmente, na verdade, nos últimos quatro anos, a gente veio com o secretário Bigico assumindo em 2021, o secretário Bigico, inclusive, foi candidato a vereador pelos progressistas agora, o Bigico assumindo a secretaria em 2021. Nós, num período pós-pandemia, que nós não conseguimos arrumar as máquinas, comprar pneu, comprar peças. Aí a gente vai dizer, ah, mas isso é de culpa, tá bem, então os agricultores não enfrentaram essa dificuldade no seu processo de plantio, os insumos não subiram de preço, não teve dificuldade na compra, as oficinas tiveram tudo tranquilidade. Aí, depois disso, nós viemos num processo de estiagem, onde nós realocamos as máquinas para atender a comunidade dos agricultores, já com o secretário Eduardo, nós pegamos todas as redes cavadeiras, que é o equipamento que a gente usa para fazer material para botar nas estradas e jogamos para dentro da propriedade dos agricultores para abrir cacimba para água, para consumo humano e também para abrir bebê-bouros para consumo animal, para salvar os animais dos agricultores. Eu sabia que eu estava fazendo a escolha certa naquele momento, mas eu alertava, inclusive para o Geraldo, se tu pegar os arquivos da rádio, eu falo a seguinte prazo, nós vamos pagar o pato na hora que começar a chover, porque nós não vamos ter colocado material, não vamos ter preparado a estrada e nós vamos passar por dificuldade. Nós vamos ter muitos desafios, mas nós estamos fazendo a escolha certa para esse momento. Bom, pois bem, a gente, logo depois disso, enfrentou uma crise econômica, eu tive que reduzir o número de secretarias, já ir juntando secretarias, o secretário Mauro assumindo a secretaria também de infraestrutura rural, e aí nós viemos lá no mês de julho com um ciclone, uma espécie de um tornado, e logo em seguida, em setembro, a primeira enxurrada. E aí não foi só enxurrado, parou de chover, um período de chuva constante, constante, que prejudicou, inclusive, e aí vou dizer mais uma vez, ah, mas é desculpa, poderia ter feito, é, mas não foi desculpa para os agricultores que não colheram a sua soja, né? Ou vai me dizer que os agricultores deixaram a soja apodrecer na lavoura de propósito? Claro que não, enfrentaram as dificuldades que a prefeitura vinha enfrentando, nós não conseguimos fazer o processo, não conseguimos avançar no serviço, então o governo num mau momento. Só que não é só a questão das estradas, quando eu falo que o principal, ah, o governo tem problema, tem, tem problema, mas o que justifica, já que a narrativa imposta pela oposição durante todo o mandato era a seguinte, o Vinícius cuida da cidade e não cuida do interior. Qual é a justificativa para a vitória expressiva do vereador Arion dentro da zona urbana? É controle da narrativa política, é expoente, é ser protagonista no processo de fala e de construção e de construção de narrativas e de linhas de pensamento que vão ser avaliadas pela comunidade e que vão ser entendidas. De outro lado, de um lado, você tinha uma voz forte, ativa, e do outro lado, você tinha silêncio, não tinha enfrentamento, não tinha protagonismo. O que aconteceu é que a narrativa se consolidou, então, aliado à divisão, aliado à importância da questão da narrativa política aliada ao mau momento do governo, nós temos o resultado eleitoral e, além disso, nós estamos também falando de um partido extremamente estruturado e forte no município, mas que não jogou em cima da sua estrutura a única situação para vencer a eleição. Prefeito, apesar do resultado político, o senhor não participou do processo de forma direta, não foi candidato, não poderia ser candidato, já está no seu segundo mandato, o senhor se considera o principal nome ainda do MDB em Canguçu, qual será o seu futuro político a partir de janeiro? Eu sei que o senhor tem planejamento do futuro profissional, de retomar o consultório odontológico, a carreira de dentista, e o senhor pensa, está almejando daqui a pouco ser candidato a deputado estadual daqui a dois anos? Marcelo, o meu foco principal hoje, pessoal, é na retomada da minha atividade profissional, eu sempre falei isso, e tem um dia num grupo de WhatsApp, um rapaz colocou um comentário, ah, para o prefeito não ficar desempregado, se o fulano for o prefeito, vai ter que arrumar alguma coisa para o Vinícius fazer, não, na verdade o Vinícius é funcionário público municipal concursado, o Vinícius tem uma profissão, é odontólogo, eu tenho que agradecer muito a minha família por sempre ter me dado as oportunidades, e principalmente sempre ter me aberto a visão para saber de que a gente não vive de política, que a gente dá a nossa participação na política, que a gente dá a nossa contribuição, mas que a gente tem que ter a nossa profissão, então eu tenho que deixar sempre aqui um agradecimento ao meu pai, à minha mãe, que sempre me deram todas as oportunidades, mas principalmente sempre me deram a visão para enxergar dessa forma, para fazer dessa forma, então a partir de janeiro, agora na quinta-feira, dia 2 de janeiro, o Vinícius se reapresenta lá na unidade de saúde, lá no NSF da Vila Fonseca, que é onde eu estou lotado, para exercer minha função como servidor público, e também estou organizando para a retomada do meu consultório, do meu consultório particular. A questão política, futuro Marcelo, na política a gente nunca fecha a porta para nada, a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, mas eu quero te dizer que eu vou seguir ajudando o município de Cão do Sul e para ajudar o município de Cão do Sul eu não preciso ter mandato, eu não preciso estar ocupando qualquer espaço de poder, eu não preciso estar em um cargo para aí eu vou ajudar, se eu estiver fora eu não vou ajudar, não, eu continuo com o mesmo sentimento de contribuição, de colaboração e quero ajudar ao máximo o meu município para que Cão do Sul possa crescer, porque se Cão do Sul crescer, eu vou crescer junto, tudo vai crescer, os campos suentes vão crescer, vão crescer junto, então esse é o meu objetivo. A questão de eleição para a Prefeitura Municipal, eu acho que o MDB tem que fazer a sua avaliação agora interna desse processo, tem que se reorganizar, a comunidade nos colocou na oposição, além disso a gente tem falas do atual prefeito que diz que um partido que ele nunca conversaria é o MDB, então de certa forma além da comunidade de nos colocar na oposição, a gente tem esse sentimento exposto no primeiro debate do processo eleitoral, então o que o MDB tem que fazer? O MDB tem que fazer uma oposição propositiva, responsável, colaborativa, tem que saber que esse início de mandato é um início de mandato de fisco, é um mandato que a gente tem que ser de certa forma até tolerante, mas de outra forma também a gente tem uma expectativa gigante criada na comunidade, de uma série de situações que foram estabelecidas e que os vereadores eleitos que o partido através das suas lideranças devem exercer protagonismo no sentido não de simplesmente fazer a cobrança para atacar, não, para que realmente aquilo ocorra, para que melhore para o cidadão, para o cidadão de Cândido Sul, então eu acho que é esse o processo e dentro desse processo que exige ter posicionamento, é necessário, é fundamental que se tenha posição, é necessário que se exerça a capacidade de estabelecer falas, narrativas, com sentimentos, com aquilo que a comunidade almeja, está interligado, então é necessário que o partido se reaproxime das pessoas, porque eu acho que nesses últimos quatro anos não teve tão próximo, é necessário que se reaproxime das pessoas, é necessário que se tenha posição, por mais difícil que seja, é vital que se tenha posição, não é possível ficar em cima do muro, tem que se ter posição clara, por mais difícil que seja, e em cima disso, nesse processo, nesse trabalho de reaproximação, de seguir abrindo as portas, acho que o FDB nos últimos anos teve uma capacidade enorme de formar novas lideranças e que nesse processo, seguir formando novas lideranças, se reaproximando com a comunidade, sendo protagonista, com posição, por mais difícil que seja, que surja uma nova liderança que possa conduzir o partido e liderar o partido numa eleição, numa eleição municipal futura. Quanto à questão estadual, não depende só do ministro, não depende só do ministro, eu estou muito tranquilo, Marcelo, eu saio da prefeitura hoje, eu saio da prefeitura no dia 31 de dezembro, realizado, sabendo das conquistas que a gente teve, sabendo também dos desafios que a gente não conseguiu superar no governo, mas saio realizado por tudo que a gente conseguiu avançar nesses últimos oito anos. Tenho tranquilidade e alegria de receber o reconhecimento da comunidade quando ando na rua, quando circulo, recebo sobrança também, mas mais recebo a gratidão pelo trabalho que a gente desenvolveu. Então, me sinto realizado com o trabalho que a gente fez, resolveu tudo, não, não resolvemos tudo, a gente tem clareza disso, mas me sinto realizado por tudo que a gente conseguiu construir nesses últimos oito anos e tenho alegria também de saber que estou voltando para o local, para dentro do consultório odontológico, que me realiza muito também. Então, eu estou muito tranquilo quanto a esse processo, é aquilo que eu falei, eu não dependo do cargo político para seguir ajudando o meu município, eu não vivo da política, eu durante 12 anos, meu mandato como vereador, que eu conseguia conciliar minha profissão e mais uns oito anos como prefeito, me dediquei ao máximo para ter viu o meu município e agora retorno à minha profissão me preocupando um pouco mais com as minhas questões pessoais, com as questões da minha vida. É claro que eu não vou fechar a porta para nada, mas a questão de uma eleição estadual não depende só da minha vontade, depende de uma questão inclusive de vontade do partido a nível estadual e eu estou muito tranquilo, estou muito tranquilo com aquilo que a gente fez, com aquilo que eu posso fazer retornando ao meu consultório e com a contribuição que eu vou seguir dando ainda para a comunidade Canção. Prefeito, para a gente encerrar, além da questão da transição neste momento, estamos aí a menos de 60 dias de um novo ano, qual tem sido o seu foco nessa reta final de mandato, nesta reta final de governo? Bom, Marcelo, a gente está alinhando uma série de situações aí, a gente está avançando com a Corsã uma série de investimentos que a Corsã está realizando no município, a gente já teve lá a questão da carga na Cacadágua lá no bairro Triângulo, ainda é um bairro que sofre muito com a questão do abastecimento de água, a gente quer cobrar, seguir cobrando como fez durante esses últimos oito anos para que melhore o abastecimento de água, a gente teve, por exemplo, lá na Vila da Pedreira já uma melhora, teve um trabalho da Prefeitura, o Paulinho Pérez quando era chefe de setor fez todo o encaminhamento com a comunidade, cobrou, a gente fez as cobranças lá em Porto Alegre, melhorou o abastecimento de água já na Vila da Pedreira, a gente está vendo aí a recomposição do calçamento da 20 de setembro, que é uma situação que a gente construiu com a Corsã, visto que a gente tinha conversado com engenheiros da Prefeitura e eles alertavam sobre o risco da questão de asfaltar a 20 de setembro por causa da questão da drenagem, da necessidade de fazer uma obra de mato e drenagem devido a toda a água que desce lá do Triângulo, a gente teve o avanço, o avanço lá na adutora do Pantanoso que hoje dá garantias maiores do que mesmo em um período de estiagem a gente tem a capacidade de manter o abastecimento, a gente avançou fazendo uma rede naquela barragem do Distrito Industrial, então hoje a gente tem mais uma barragem de emergência para abastecimento de água que é a questão lá da barragem do Distrito Industrial, além disso a gente está finalizando, quer finalizar a obra do asfalto lá do Posto Branco que é a primeira obra de asfalto na zona rural, estamos trabalhando lá na Colônia Palma depois de muita briga, depois de muita luta, depois de processo judicial, aquela ponte que caiu lá em 2018 foi construída antes do meu governo e que veio a Rune porque a gente teve uma série de problemas, uma série de situações, o exército veio a Canguçu, montou, a gente fez ponte de madeira provisória, as pontes foram levadas, o exército veio a Canguçu, montou uma ponte provisória que teve um custo alto para o município, a gente não teve uma ação adequada do exército lá na localidade, a comunidade que está lá sabe, eles deixaram o posto saúde da localidade no último estado, agora depois a gente teve uma ação judicial contra a empresa nesse processo, a justiça disse que quem deveria reconstruir era a empresa, como a empresa não reconstruiu, a gente está fazendo uma ponte lá agora para restabelecer o trânsito e está compilando todos os valores que a gente está gastando para depois no processo cobrar da empresa o ressaltimento dos valores à prefeitura de Canguçu, a gente construiu já uma nova ponte ali entre Nova Gonçalves e Faxinal, então com a ponte que nós vamos construir lá e mais a outra, agora a comunidade vai ter dois pontos de trânsito entre as localidades, lá entre Canguçu e São Lourenço, a gente quer que ainda avançar, se não conseguir dar início na obra, pelo menos deixar o material todo comprado da obra de pavimentação lá da obra da Custula dos Campos que seria o segundo trecho de pavimentação na zona rural, a gente segue fazendo algumas obras de pavimentação aqui na zona urbana, segue tratando e negociando a questão da dívida do hospital, conseguimos quitar a dívida com a Corsã, estamos trabalhando na quitação da dívida com a CE, estamos trabalhando também no processo ainda da hemodiálise e também do serviço de traumatologia aqui para o Hospital de Calidade de Canguçu, então na verdade o governo do Vinícius vai terminar dia 31 de dezembro e nós vamos passar no dia 1º de janeiro o município com saldo positivo financeiro para trabalhar, quero comprar óleo diesel para que em janeiro o prefeito eleito assuma um óleo diesel para poder trabalhar com equipamentos funcionando, com lâmina em estoque, com pneu, para que a gente possa ter uma condição de sequência, de trabalho, aproveitar esse janeiro que provavelmente ele vai ser com menos chuva do que a gente enfrentou nos últimos anos para que a gente possa recuperar a situação das estradas, esse é o sentimento que eu tenho, o sentimento de colaboração. Além disso, eu fiz essa fala na abertura da Siena e quero refazer ela aqui para que toda a comunidade possa entender que o início de governo, e falei isso já durante essa fala, o início de governo ele é sempre um início difícil, ele é um início que quem assume vai começar a se ambientar as situações, então nós temos que ter, de certa forma, até um pouco de tolerância, eu sei que a expectativa criada para a comunidade é enorme, eu sei que a expectativa é enorme, mas nós temos que ter um pouco de tolerância, nós temos que ser colaborativos, o município de Canguçu ele vai avançar se todos nós colaborarmos com o município de Canguçu, isso não quer dizer que todo mundo tem que ser gremista ou que todo mundo tem que ser colorado, não dá para ser gremista e dá para ser colorado, mas dá para ser gremista com respeito aos colorados, dá para ser colorado com respeito aos gremistas, dá para se fazer oposição construtiva e respeitosa e é isso que nós temos que fazer, nós temos que ser colaborativos, se nós temos uma lixeira, um container de lixeira não é a vontade de um prefeito que vai fazer uma cidade limpa, é a ação de uma comunidade, se tem um container de lixe, eu largo um móvel velho, podre, do lado da lixeira eu vou ter uma cidade cheira, uma cidade suja, porque aquele imóvel que foi colocado ali ele não caiu do céu, foi um cidadão de Canguçu que colocou ali e é essa consciência que nós temos que ter independente de quem for o prefeito, se a frente da minha casa está crescendo a sujeira, eu posso ajudar e posso limpar, eu posso ajudar e eu posso fazer a diferença, se um bueiro na entrada da minha propriedade está querendo entupir, eu posso ir lá e ajudar a limpar e desobstruir o bueiro, porque se eu deixar entupir e ficar esperando pela prefeitura, talvez o serviço não chegue, quando vier a chuva vai romper a estrada e aí vai ter um valo no meio da estrada, então esse sentimento nós temos que ter, nós temos que seguir sendo um município que fortalece a questão do empreendedorismo, a gente está encerrando o mandato, Marcelo, com saldo positivo, mesmo com a pandemia muito grande nesses últimos quatro anos, a construção civil nunca se flexibilizou tanto, a gente conseguiu mudar uma série de regras que ajudou o município a atrair emprego, a gente teve várias empregos que vieram para o município gerando emprego e isso os dados do Cajé, não é eu que estou dizendo, os dados do Ministério da Economia são empregos formais, a gente fortaleceu a questão da formação profissional para que até mesmo os empregos informais se fortaleçam, para que as pessoas possam melhorar a sua renda fazendo algum serviço, a gente tem que continuar com a construção civil avançando do jeito que está avançando, porque eu me lembro quando eu era vereador, era duas, três vezes por ano tinha audiência pública que não se aprovava projeto da construção civil em Cançú, durante meus oito anos teve nenhuma audiência pública somente em 2017 e de lá para cá olha quanto a gente avançou, são mais de 900 terrenos liberados nos últimos oito anos, é o governo que mais liberou novos lotes regularizados, isso faz com que o município se realmente se efetivar essa nova onda do Minha Casa Minha Vida, o município esteja pronto para ser um grande beneficiário desse processo, então é isso que nós temos que seguir fazendo a diferença, escutando as pessoas, construindo junto com elas as transições, foi assim na pavimentação comunitária, foi assim na escola de turno integral, pode até um aluno achar, eu não gosto da escola de turno integral, o município faz eu ficar o dia inteiro na escola, aí o outro lá o cidadão vai lá e vai dizer a escola de turno integral porque fica um dia inteiro, tiram da família e deixam na escola, o Paraná hoje tem a melhor educação pública do país porque fazem os Estados Unidos todas as escolas são de turno integral porque nada é mais importante do que o ensino do que a capacitação, nós temos que melhorar muito, pelo investimento que a gente faz, o nosso resultado deveria ser melhor na área da educação, mas a gente já tem vários avanços e o que nós precisamos é seguir em frente, avançar cada vez mais. está certo então, prefeito municipal Vinícius Pegoraro, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção e o microfone fica sempre à disposição do amigo. Obrigado Marcelo, obrigado a Rádio Cultura, obrigado a comunidade pela parceria até o momento, mas até o dia 31 a gente segue fino, meio trabalhando, se dedicando para continuar realizando empregas, buscando solucionar demandas, é como eu falei, o dia a dia não é fácil, a gente inicia resolvendo a questão das famílias que foram acometidas pelo granizo, no meio surge a questão de uma escola que está sem transporte escolar, porque a estrada ainda não está dando condição e a gente vai ter que se dedicar e trabalhar para ir superando esses desafios, na verdade não são problemas, são desafios que a gente tem e que bom que a gente está com saúde e disposição para seguir enfrentando e a gente espera que o município continue assim. Obrigado Marcelo, obrigado a comunidade, obrigado a Rádio Cultura. Valeu, conversei com o prefeito Vinícius Pegoraro aqui no show da manhã e é claro, até o final do ano a gente vai voltar a conversar.